E aí pessoal, beleza? Uma boa tarde aí pra vocês. Boa tarde porque são exatamente umas... Quase quatro horas da tarde aqui, né? Tô aqui pessoal, ó. Feira de Gado e Campina Grande. Feira de Gado e Campina Grande. Hoje é sábado. E recebemos a notícia, pessoal, de que a feira foi cancelada. Não haverá feira quarta-feira. Nesse caso seria dia 31, né? Então não haverá feira dia 31, quarta-feira que vem. Devido ao decreto aí estadual, mais um decreto aí estadual pra ferrar os trabalhadores, pra ferrar os comerciantes aqui da Feira de Gado e Campina Grande. E a feira foi cancelada. Espero que seja só essa próxima semana, espero que seja só essa quarta-feira, dia 31. Espero que na próxima semana já tenha a feira novamente, né? Mas ninguém não sabe nada ainda. Como eu falei pra vocês, devido ao decreto, vai ficar uma semana aqui na Paraíba de feriado. Estão juntando todos os feriados aí pra essa próxima semana. A partir de segunda-feira, durante a semana todinha, vai ser feriado. Esse feriado forçado que eles estão dando aí. Então, devido a isso aí, a feira foi cancelada, pessoal. Então eu vim aqui gravar esse vídeo justamente aí pra vocês ficarem informados aí de que quarta-feira não haverá feira. E qualquer coisa, se alguma pessoa entrar na justiça e conseguir derrubar esse decreto, que isso pode acontecer, né? Que eu acho muito difícil, mas pode acontecer. E se for ter feira, a gente volta aqui novamente, faz um vídeo aqui mostrando pra vocês novamente. Enfim, qualquer novidade, de quarta-feira a hoje. Se não tiver também, tu vai informar aqui pra vocês, tá bom? Então fica ligado aí no canal Coisas da Paraíba Oficial. Você vai ficar informado aí em relação à feira, tá bom? Eu quero deixar um recado também aqui, pessoal. Pra aquelas pessoas que vendem gado, você que é vendedor, gado, cavalo, porco, ovelha, uma propriedade, uma chacra, enfim, um carro, uma caminhonete que você tiver, entre em contato comigo, deixa lá um comentário que eu vou estar passando o meu WhatsApp pra você e você vai estar filmando lá. E se você filmar, se você for enviar algum vídeo, filma com o celular deitado, não filma com ele em pé, filma com ele deitado, mostrando lá o teu gado, mostrando lá a tua propriedade, enfim, de uma forma bem bacana. A gente coloca aqui, faz um vídeozinho de mais ou menos 2 minutos em diante. A partir de 2 minutos já tá ótimo pra gente colocar aqui. E a gente joga aqui no canal pra ver se você consegue vender, tá bom? Então já tem umas pessoas aí que vão mandar o vídeo aí, já tem um rapaz que tá preparando um vídeo aí de uma junta de gado que ele tem aí e a gente vai colocar aqui também, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou dar um giro aqui pra vocês verem aqui. Feira de gado Campina Grande. Hoje é sábado, tá bom? Eu vim aqui fazer essa gravação justamente pra mostrar pra vocês, tá bom? Então tá aí, pessoal. Esse curral aqui, ó. Como vocês estão vendo, feira de gado Campina Grande. Me gravam esse vídeo aqui pra avisar que a feira está suspensa. Feira de quarta-feira. Olha o pai tá aqui, ó. Então só agora a gente vai ficar na expectativa aí, pessoal. E qualquer coisa, a gente entra em contato aí e coloca outro vídeo aí informando, tá bom? Forte abraço. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá bom? Valeu! Tchau!